Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Estou gravando esse vídeo aqui para dar um apoio para o nosso irmão, o Jair de Paula, que é um dos nossos coordenadores do Movimento Vigilantes com Orgulho, que a sua esposa precisa fazer uma cirurgia agora em março, que ela está com um tipo de câncer, e o colega precisa desse apoio. Quem puder contribuir com qualquer valor, tem certeza que Deus vai multiplicar na tua vida se você contribuir e ajudar esse nosso irmão. Vou deixar o vídeo dele aqui, do apelo que ele faz, e aí se você puder ajudar com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo. Abraço a todos. Saudações, guerreiros. Sou o Jair de Paula, aqui do estado de Rondônia. Sou integrante do Movimento Vigilantes com Orgulho, coordenador do estado de Rondônia. E venho aqui pedir ajuda, apoio de todos vocês com a situação bem delicada, com a cirurgia do intestino da minha esposa, né? Ela vai ter que fazer agora em março. E é um custo bem alto. E eu vim aqui pedir o apoio, encarecidamente, de todos os irmãos que puderem ajudar, com aquilo que Deus tocar no coração. A mãe dela já teve esse câncer também, e sobreviveu, graças a Deus. Hoje está bem. E, tipo assim, devido a um custo muito alto, a gente tem dificuldade aqui para conseguir esse dinheiro. E conto com vocês, com aquilo que Deus tocar no coração de vocês, tá? Muito obrigado, guerreiros. Força e honra. Obrigado. 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 Obrigado.